Música Equipe de Rotam agora aqui pelo campus da Universidade Federal, campus Colemar, na casa do estudante. A equipe de Rotam encontra aqui várias quantidades de droga, sendo extras, de diversas cores e diversos tipos. Maconha que estava sendo empacotada aqui para a venda, balança de precisão, dinheiro picado da venda de droga, mais dinheiro picado aqui da venda de droga. Aqui mais uma quantidade de droga, meia peça de maconha. Essa aqui é a maconha que eles chamam a maconha natural. Uma embalagem dessa aqui está no valor de R$200, mais droga, as facas e as tabas que eles usam para cortar a droga. Semente de maconha. Semente indo por aqui. Aonde está a outra droga lá? Pega lá. Entra aqui e posso. Aonde está? Você pegou essa droga com quem? Hã? Pega. Pega. Abre aí, para a direita. Você tira. Põe aqui em cima. Tira. Pega. Pega. Legenda Adriana Zanotto